O que será que o trabalho tem a ver com a cultura? Eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho da relação da cultura com o trabalho. No vídeo da aula passada relacionado à cultura, nós vimos que a palavra cultura vem do latim o colere, que significa cultivar. Então a palavra cultura é cultivar, o cultivo. Apicultura, o cultivo de abelhas. Psicultura, o cultivo de peixes e assim por diante. A cultura, como nós entendemos, é o cultivo da vida, certo? Quando nós cultivamos a nossa vida, nós estamos produzindo cultura. Por isso que o trabalho é uma ferramenta importante e interessante na produção da nossa cultura, na criação da nossa cultura. Porque quando nós trabalhamos, nós estamos produzindo frutos, nós estamos cultivando a nossa vida, por isso estamos cultivando e produzindo a cultura, certo? Só que o trabalho, na filosofia, é visto de diferentes formas por diferentes pensadores. Tem filósofo que acha que o trabalho é assim, ou que acha que o trabalho é assado, o trabalho é bom, o trabalho é ruim e assim por diante. Aqui nesse vídeo eu trouxe três visões diferentes sobre o trabalho e o que isso tem a ver com a cultura, certo? O primeiro deles é Kant, Immanuel Kant, filósofo que afirma que nós, seres humanos, somos os únicos animais que nascemos voltados ao trabalho. Ou seja, para Kant o trabalho é algo natural a nós e nós precisamos trabalhar para nos humanizarmos. Ainda que nós tenhamos todas as necessidades satisfeitas e sanadas sem o trabalho, nós vamos buscar o trabalho, porque isso está em nós. Porque quando nós trabalhamos, nós estamos exercendo a nossa humanidade. O uso da nossa razão gera o trabalho. Por isso que, ainda que sem trabalhar, sem precisar trabalhar, sem nada, nós tenhamos todas as nossas necessidades sanadas e tal, nós vamos querer trabalhar, nós vamos querer fazer alguma coisa. Porque esse fazer alguma coisa está em nós, está na nossa própria natureza. Já Michel Foucault, Foucault, ele discorda do Kant. Foucault diz que o ser humano só trabalha quando ele percebe que ele está com a sua vida em risco. Quando ele está com risco de vida, então, aí ele trabalha. Quando ele percebe que ele vai passar fome, ele vai passar necessidade, aí sim ele vai trabalhar. Se não, ele não trabalha. Quando o ser humano, segundo Foucault, tem todas as suas necessidades sanadas e tal, sem trabalhar, ele fica em paz. Ele não precisa trabalhar. Ele não tem essa necessidade de trabalhar, como falou o Kant. Por quê? Porque o trabalho é uma busca da manutenção da vida. Quando ele tem a sua vida em risco, quando ele percebe que ele vai passar fome, vai sofrer, vai passar frio, não vai ter onde morar, por exemplo, aí sim ele vai buscar trabalho. Então, o trabalho é fruto dessa necessidade humana de permanência na vida. Não é algo natural e bacana, como dizia Kant. Para Kant, o trabalho, o pior trabalho que fosse, o trabalho mais cansativo que fosse, era benéfico, porque Kant disse que o maior sofrimento nesse sentido seria o sofrimento de não fazer nada. A ociosidade causa mais sofrimento do que o trabalho, segundo Kant. Já Foucault diz o contrário, diz que o ser humano só vai buscar o trabalho quando ele tem a sua vida colocada em risco, quando ele está ali, vai sofrer de fome, de sede, de falta de moradia, assim por diante. E, para finalizar esse trio aqui de filósofos que vai falar sobre o trabalho, nós temos Marx, Karl Marx, que vai colocar o trabalho como aquele que vai desenhar o desenvolvimento da humanidade. Para Marx, o trabalho humano é quem vai ditar os moldes de todas as sociedades humanas. Só que o trabalho, para Marx, ele desenha já uma desigualdade. Uma desigualdade entre dois grupos. O grupo das pessoas que trabalham, que vendem o seu esforço de trabalho, e o grupo das pessoas que compram esse esforço de trabalho, mas que, ao mesmo tempo, estão explorando os trabalhadores. Porque os trabalhadores, segundo um dos princípios de Marx, que é o princípio da mais-valia, por exemplo, são sempre explorados. Porque eles produzem os bens, por exemplo, e são bens tão caros que eles mesmos não têm condições de usufruir daqueles bens. Então, o próprio trabalhador não consegue usufruir do fruto do seu trabalho. E, para Marx, isso é uma exploração. Ainda que ele esteja sendo pago para isso, ele tem o seu tempo remunerado, o seu tempo de trabalho remunerado, ele está sendo explorado porque ele não consegue ter condições de vida suficientes para usufruir dos bens que ele produz. Marx, aqui, ele diz que o ser humano perde a sua essência. O ser humano fica alienado por causa do trabalho. Ou seja, ele deixa de ser um ser humano e passa a ser uma mera ferramenta de trabalho que vai gerar lucros para outras pessoas. Certo? Agora, ainda que a gente entenda que o trabalho, ele é visto de diferentes formas por diferentes pensadores, aqui nós vimos o trabalho como algo benéfico para a natureza humana, a partir de Kant, e algo como meio de exploração, segundo Marx, aqui, né? Ainda que Marx acreditava que o trabalho gerava toda a vida humana, todo o esquema das sociedades, a gente percebe que uma coisa todos os pensadores percebem e têm em comum, que o trabalho, ele gera a cultura. O trabalho é a ferramenta que o ser humano consegue gerar a cultura. Quando nós trabalhamos, nós produzimos a cultura, porque a cultura é o cultivo da vida, o cultivo da nossa natureza humana. E a cada passo que nós damos, vivendo a vida, nós estamos produzindo a cultura. E o trabalho também não foge disso aí. O trabalho nos faz produzir não só matéria, não só produtos, não só bens, mas também a cultura. Por isso que o trabalho é desenvolvido de diferentes maneiras, produz diferentes culturas. Isso é claro. A gente entra numa cidade, a gente está numa cidade industrial, como Joinville, a cidade onde eu moro, produz uma cultura industrial, uma cultura diferente de uma cultura do interior, agrícola. As festas são outras, as comemorações são outras, os programas de final de semana são outros, diferentes de uma cidade industrial como a minha, aqui onde eu moro, em Joinville, ou diferente de uma cidade de praia, que é onde eu nasci, por exemplo, São Francisco do Sul, que é uma cidade portuária, de turismo e tal. É uma cultura diferente de uma cultura... Então, assim, o trabalho realizado de diferentes formas também produz culturas diferentes. Por isso que nós vemos aí, ao redor do nosso globo terrestre, culturas diferentes a partir de trabalhos realizados diferentes. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, faça parte dessa família de filósofos. Clique em inscrever e ativa o sininho aí pra você receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Um abraço, até a próxima, valeu!